Com o intuito de promover uma proximidade com a classe mais carente de Presidente Dutra, o IFMA, que já vem realizando várias ações no âmbito da educação em Presidente Dutra, o projeto idealizado Natal Solidário, que contou com a parceria com estudantes do Instituto, além do setor privado de Presidente Dutra, que apoiaram esta causa. Com uma superestrutura montada na quadra esportiva do Colégio Joana Lima de Macedo, a quadra foi palco de uma verdadeira confraternização. Profissionais da saúde e da Secretaria de Assistência Social fizeram uso da palavra para desejar Feliz Natal às famílias, além de dicas de saúde e dos programas do governo federal, como o Bolsa Escola. A Coifodonto, referência em saúde bucal, trouxe algumas dicas de saúde e agradeceram pela parceria com o IFMA. Tem dado certo sim, porque a parceria, quando se desenvolve com outros setores, seja públicos ou privados, facilita o atendimento coletivo, de você oferecer facilidades que no individual fica um pouco mais difícil de se flexibilizar quanto a custos, quanto a formas de tratamento. Então, quando você faz essas parcerias, você tem como oferecer ao paciente, à comunidade, uma melhor forma de se cuidar da saúde, de poder estar tendo acesso a algumas formas de tratamento que, posteriormente, a pessoa poderia até se precaver disso com medos relacionados a custos ou dificuldades do mercado. E a gente sempre se preocupa em poder estar abordando esse tipo de público, em trazer gente que possa estar no coletivo, tendo mais acesso a tratamentos com muita qualidade, diga-se, de passagem, com profissionais excelentes, materiais excelentes e uma estrutura também impecável. É uma oportunidade muito grande para essas pessoas que têm necessidade. Então, juntando a sociedade, juntando tanto os setores privados como municipais, os públicos, a gente pode fornecer um Natal melhor para as outras pessoas. São alimentos fornecidos, são saúde fornecida para cada pessoa que está aqui participando. O IFMA traz dignidade e vem mostrar o seu lado social. Assim relata o professor da instituição. Sim, a gente está muito feliz, porque o que a gente gosta de afirmar para a sociedade, o IFMA está aqui, ele não está só para promover uma educação de qualidade para as pessoas, a gente também está muito preocupado com a parte social que a nossa instituição pode prover para todo mundo. Então, o Natal Solidário é um jeito de mostrar que a gente se preocupa com a educação, mas que também a gente se preocupa em ajudar o próximo. A gente vê a parceria entre o setor privado no município e também a prefeitura municipal participando deste evento. Isso, então a gente agradece já de antemão mesmo todo o setor privado, as empresas que nos ajudaram e as secretarias de assistência social, as demais secretarias que foram indispensáveis para que este evento acontecesse. Desde a ajuda com o fornecimento de um cadastro de famílias que de fato precisam para que a nossa doação pudesse ser justa, até as próprias doações dos funcionários. Então, isso não estaria acontecendo de forma alguma se não fossem as nossas parcerias. A professora de educação física realizou um momento de recriação e de animação com os que ali estavam presentes. Ho, ho, ho! Tchau, 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 tchau! A secretária de assistência social fala da parceria entre o município e o governo federal. É uma satisfação nós estarmos juntos com o IFMA para fazer essa ação que é de boa valia para a comunidade. É uma ação muito boa e que vale muito para a comunidade. E a nossa intenção e o que nós queremos é que esse é o primeiro, mas que os próximos a gente dê um apoio ainda maior e que essa ação seja ainda mais maravilhosa e que a gente tenha mais o que oferecer para a comunidade. Eu desejo a toda a comunidade de Presidente Dutra um Feliz Natal e um ano de 2018, cheio de paz, de segurança e de felicidade para todo mundo, para todos nós da comunidade de Presidente Dutra. O Presidente Dutra é maravilhoso e merece. As cestas foram entregues às famílias que receberam senhas. Famílias de várias localidades de Presidente Dutra saíram satisfeitas com essa forma generosa e desejar Feliz Natal. Eu gostei porque as pessoas lembraram da gente, são pessoas de confiança. Em primeiro lugar, eu confio em Deus e em segundo, a minha fé. Mas muita coisa aí na seja. Não pode faltar o feijão, não. Não, né? Não. Não dá para passar um Natal bacana. Em nome de Jesus, ainda vou ajudar os outros ainda. Em que bairro? Rua da Mangueira. Vem na hora mais precisada. Na hora mais que eu precisava, pede. Não era o que eu pensava, não, mas eu agradeço a Deus. Esperava que seria mais? Na verdade, eu estava precisando do gás. É que o meu acabou e eu estou com aquele problema que eu lhe falei, aí eu recebi uma senha da minha professora. Estou com problema de pneumonia, ainda não melhorei, estou do mesmo jeito, aí estou lutando aí, me virando para um lado e para o outro para ver o que é que eu faço pela família. Mas eu agradeço pela assistência. O chefe de gabinete do IFMA agradece pelo apoio de todos no primeiro Natal Solidário do IFMA. Sim, um evento de grande importância para o município, principalmente para as famílias mais carentes. Desde o início de novembro que a gente está trabalhando, para que chegasse esse momento, nós estamos atendendo hoje 82 famílias. É um número expressivo, se nós formos analisar. Gostaria eu que não estivesse nenhuma dessas pessoas aqui necessitando desse tipo de ação. Mas, infelizmente, isso não é algo de Presidente Dutra, mas sim do Brasil inteiro. Então, o papel do IFMA também tem esse papel social, de fazer esses trabalhos de assistência social. Além disso, além de ofertar esse tipo de trabalho, o Campus Presidente Dutra pretende trabalhar com projetos de concursos que dêem oportunidades para essas pessoas que estão aqui hoje para ingressarem no mercado de trabalho. Não somente dar o peixe, mas também ensiná-los a pescar. Então, é uma ação que tem grande relevância para essas famílias. A gente sabe que, às vezes, a falta de uma cesta básica em casa, e quando essa pessoa recebe essa cesta, vai ser de grande ajuda dentro do orçamento dessas famílias. O que desejar para as famílias de Presidente Dutra, que não puderam participar, mas que estão em casa acompanhando nesse exato momento o Natal, o Ano Novo? Qual a sua mensagem para eles? Bom, primeiramente, a gente deseja um Feliz Natal a todas as famílias. Que esse Natal traga boas lembranças, boas vibrações. Que o ano de 2018, que vai se iniciar, seja um ano de realizações, de conquistas. E que essas famílias, no ano de 2018, possam vir ingressar no Campus Presidente Dutra e que a gente possa proporcionar mais um meio para que eles possam alcançar os objetivos, seja na parte educacional, seja na parte assistencial.